Boa tarde, boa tarde família, tudo bem, como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Família, eu estou indo ali fazer um vlog com inscritos. Família, desde já eu peço desculpa por não ter gravado hoje num lugar diferente pra vocês semana, é porque eu estou meio doente e como eu vou gravar lá no centro eu vou de ônibus, de metrô, aí eu estou meio doente, eu não quis arriscar, estou me recuperando, mas é a semana que vem, se Deus quiser, eu vou gravar um lugar novo pra vocês aí, tá bom? Peço desculpa aí, mas essa semana eu estou terminando de fazer os pedidos de alguns inscritos que pediu pra mim, tá bom? E agora eu estou indo lá na cidade de Tiradentes lá. Eu não conheço muito Tiradentes, família. Tem uns lugares que os inscritos estão pedindo pra gravar a Coab na cidade de Tiradentes. Só que eu não conheço muito a cidade de Tiradentes. Então, quem for da região, manda o nome de uma rua, algum lugar específico na cidade de Tiradentes pra me gravar, tá bom? Porque eu não conheço muito a cidade de Tiradentes, tá vendo? De forma aqui, ó. Eu não conheço muito. Quase, moço. Até por ter passado, moço. Então, eu peço desculpa a vocês por não ter gravado uma semana. Como eu falo sempre nos vídeos que eu vou gravar uma vez por semana. Olha, tem um circo aqui comigo, não é? Tá vendo? Um circozinho aqui, ó. Que legal. Eu vou vir aí trazer Lorena pra brincar aqui. Legal, mano. Tá nem sabendo, ó. Isso que é bom. Aí eu tô indo lá na cidade de Tiradentes, família. Vamos começar a gravar outro lugar diferente. Eu não conheço muito os bairros aqui, família. Eu conheço mais a Metalúrgica ali, que é a principal que eu ando, né? E ali do terminal Tiradentes. Por dentro ali, tem vários lugares. Tem barro branco, esses cantos. Aí quem quiser que eu grava pro lado de lá, porque Tiradentes é grande. É igual o Gatemi aqui, é bem grande a cidade de Tiradentes. Então, quem for da região, manda pra mim alguma rua, algum local específico na cidade de Tiradentes. Que eu boto no Google aqui e vou bater lá, tá bom? Pra gravar pra vocês, tá bom? Essa semana que vem, se Deus quiser, se tiver melhor, vou gravar os vídeos pra vocês lá no centro, lá. Num lugar diferente. Tô pensando em gravar essa semana que vem no interior de São Paulo aí pra vocês. Vou pegar na mão de Deus e olhar tudo certo, né? Tamo chegando aqui, né? Vamos subir ali por trás daqueles prédinhos aí, ó. Vocês tão vendo as torres ali, ó. Essa mata aí todinha aí, né? Subir ali atrás, ali já vamos pro outro lugar. Vamos fazer um capítulo aí, um episódio aqui na cidade de Tiradentes, tá bom? Vou botar conhecendo a cidade de Tiradentes, não do capítulo aí, tá bom? Conhecendo a cidade de Tiradentes. Eu vou conhecer junto com vocês. Eu conheço só as principais aqui mesmo, viu? Mostra já pra cá. Vai subir ali. A gente já gravou esses comércios aqui, mas ainda gravou a principal aqui, ó. E hoje é o dia especial, né, família? Hoje é o dia das mulheres. Um feliz dia das mulheres para todas as mulheres, minhas inscritas aí, que é inscrito no canal. E pra quem não é inscrito também, que Deus abençoe vocês. Um dia muito abençoado. Só pra falar a verdade, dia da mulher todo dia, né, família? Dia da mulher todo dia. Então, que Deus abençoe vocês sempre, tá bom? Deus abençoe. Olha, nós começamos a subir já. Essa praça aqui que eu tô desflorando pra brincar. Aí, ó, uns prédinhos aí que eu falei que vocês vão passar. Que Deus abençoe vocês sempre, mulheres. Guerreiras. Quem é nós sem as mulheres, né, família? Quem é nós sem as mulheres? Somos nada. Nós dependemos da mulher. É um homem que fala que não dependemos da mulher. Eu acho que ele tá mentindo, família, porque... Nós dependemos dessa pra tudo. Principalmente a gente que trabalha direto, assim. Chega em casa, não dá coragem pra fazer nada. A gente tem que ter uma mulher pra fazer o comidinho pra nós. Parece que é uma estruzinha aqui, velho. Spreading. Deus abençoe vocês sempre. Vocês continuam sendo essas mulheres guerreiras. E hoje nós estamos num mundo mais moderno. Antes nós... Como é que fala? Eu posso falar pra vocês. Antes as mulheres dependiam da gente, dos homens, pra trabalhar, pra trazer o sustento pra casa. Hoje não. Hoje as mulheres estão dependentes. Estão dependentes. Estão dependentes. Vou dar paradinha aqui dois segundos, família. Dois segundos aqui pra pegar uma visão pra vocês aí. Olha essa visão, família. Da cidade de Tiradentes, ó. Descida o carro. Lá não tá iluminada. Descida o carro pra pegar essa visão pra vocês, ó. Da cidade de Tiradentes, ó. Cresce ali embaixo, ó. Que visão linda, São Paulo. Ó, vamos seguir o videozão. A cidade de Tiradentes todinha lá embaixo. A crechezão aqui, ó. Segue o videozão, família. Vocês viram aí, família. Que visão linda. Vou ligar o carro aqui. Anarizinho que eu parei no meio da rua pra gravar pra vocês, hein. Parei no meio da rua. Não, a gente não é doido. Se acabar tudo do ponto de me pegar aqui. Vamos simbora. Vamos continuar o vlogzão aqui na Tiradentes. Vamos subir aqui direto, filho. Vamos subir direto. Depois nós pegamos essa rua descendo aqui, ó. Vamos ter uns prédinhos. Vamos conhecer a cidade de Tiradentes. Vamos conhecer junto com vocês. Quem souber o nome desse bairro aqui, que é o da região, fala pra mim aqui, ó. Tá bom? Fala pro nordestino aí. Esse é o jogo pro pessoal, ó. O verdão bonito. Ah, rapaz. Tem um UBS ali, viu, filho. Eu subi até ali em cima, mas ontem. Vamos gravar o UBS ali, ó. Aqui é grande demais pra mim. Cidade de Tiradentes aqui. É igual o Batemir. Muito grande. Esse prédinho, ó. Esses quadradinhos aí, ó. Esses quadradinhos aí, as quadras. Muito grande, viu. Eu escrevi pra mim gravar pra mim. Grava lá, coab. Grava lá, coab. Mas eu não conheço aqui pelos bairros assim, entendeu? Negócio esportivo aqui. Pra cá já, vai sem saída já, ó. Arroz sem saída. Vamos fazer a vorta aqui, ó. Vamos pegar ali pela UBS ali. Esses quadradinhos, ó. Esses quadradinhos, chama-se DHU. DHU. É. Pegar o botão. Olha só essa saída também, que é o final dos preguinhos. Olha, tá vindo uma bonita aí pra vocês, ó. Olha o campinho aqui, né? Essa criança já, deixa eu filmar aqui pra vocês, né? Um pedacinho, olha aquele do carro, né? Desse meu botão. Olha só. Escolinha lá, essa criança brincando. Filhar o zonco. Tá vendo? Essa criança brincando, ó. Certo, certo. Bonito. Vamos descer aí. Esse carro fica... Fica todo ele desconfiado quando vê o carro parando assim. Que aqui é a cidade do Tiradentes, né? A extrema-veste de São Paulo, né? Que é onde fica os bacanas. Vários comerciazinhas, como vocês estão vendo. Prédiozinho, né? Aqui só é rinho, família. Vamos entrar aqui, ó. Só é rinho aqui na cidade do Tiradentes. Sabe o que é? É o trânsito. Rua Senador Nelson Carneiro, aqui, ó. A rua da UBS, aqui, ó. Rua Senador Nelson Carneiro. Olha o UBS, aqui, ó. É o nome da UBS. É que ela parou um pouquinho, que ela já dá buzinada. Não é brincadeira. Padaria NN. Micilharia. Ah, se bora no final, não tô com pressão, não. Olha, Rabir e Biadega. Vai. Foi isso aí, na cidade do Tiradentes. Vamos ver onde é que dá a gente sair, viu? Qualquer coisa eu faço outro episódio aqui pra vocês, viu? Desculpa, tô saindo também, cara. A garganta também é ruim. Aquela visãozão da privilegiada que a gente viu, ó. É agora. É isso aí. Não sei que bairro é esse, rapaz. É isso aí. Vamos encerrar o vídeo por aqui, família. O primeiro episódio aqui, ó. Conhecendo-se da Tiraneta. Tá bom? Vou parar aqui pra dar a gente encerrar. O vídeo de hoje foi esse, família. Fica com Deus, viu? E aguardo o próximo episódio aí da cidade do Tiradentes. Conhecendo a cidade do Tiradentes, tá bom? Deus abençoe vocês sempre. E feliz dia da mulher, pra toda mulher, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Canal Nordestino Sonhador, se inscreva já. Muitos conteúdos para maratonar. De tudo um pouco, Nordestino Sonhador. A vida do Nordestino em São Paulo, mostrando o dia a dia e o seu trabalho. De tudo um pouco, Nordestino Sonhador. De tudo um pouco, Nordestino. 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 Obrigado.